Olá, combatentes com a Norte da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Queria começar com um ligeiro atraso aí, que hoje foi corrido pra caramba. Pessoal, vamos colocando aí como é que tá chegando o som aí, quem puder, tá? Dar um feedback pra gente aí. Tudo bom, Júnior? Como é que vai? E aí, Lucas, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo? Então tá bom. Gente, hoje eu vou falar da LAAD 2019, tá? Foi muito corrido pra gente aí. Obrigado aí pelo retorno de som, tá, Evaldo? Obrigado aí. Obrigado, gente. Pessoal, olha só. A LAAD é um evento, tá? Muita gente acha que só é aberto aos militares. Não é, tá? O que acontece? A LAAD... Tudo bom, Bennett? Tudo tranquilo? É um evento aberto a todo mundo. É só vocês se inscreverem que tem condição de participar. Eu tive em todas as LAAD, tá? Desde que começou em 1997, eu estive em todas. O que é bom pra LAAD? Que vocês vão aprender as novas tecnologias, vão ter contato com o material, né? Eu mostrei em vídeos aí, carros de combate, tá? Mísseis. Obrigado aí, Benedete. Obrigado aí pelos superchats, tá? Nós já vamos usar ele aí pra novos empreendimentos no canal. Estamos reforçando a nossa biblioteca. Obrigado mesmo. Tudo bom, Alex Roque? Tudo tranquilo? Então, gente, o que eu acho importante vocês comparecerem a LAAD? Precisam conhecer coisas novas, né? A gente teve a oportunidade de fazer, não sei se vocês acompanharam aí o vídeo do Mansup, tá? A gente procurou fazer uma coisa aí bem completa. Mostramos como os engenheiros desenvolveram a tecnologia que minimizou os erros do Mansup, né? Vamos colocando as perguntas pra vocês que eu vou fazendo o possível aí pra responder. Tudo bom, Albert? Tudo tranquilo? O Albert fez... A maior parte das fotos que vocês viram aí no Instagram, quem viu, foi o Albert que compartilhou. Tá? O Albert é fotógrafo profissional, além de ser um articulista de mão cheia aí do velho general, foi ele que compartilhou. O Anderson tá falando aqui que ele serviu a Marinha. É isso aí, Anderson. A Marinha é uma mãe mesmo. Ó. Pessoal, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça também, que é muito importante. Muitos armamentos que aparecem aí na LAAD são conceitos, tá? Não quer dizer que eles vão efetivamente entrar em serviço. Outra coisa também, que eu falo pra vocês tomarem muito cuidado. Essas promessas que, principalmente os sites vivem fazendo, é, porque vão comprar isso, vão comprar aquilo, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Vamos com calma, gente. Pode ser que essas coisas não vejam a luz do dia. Depende de uma série de coisas. Principalmente aquilo que é experimental. Tem material que o pessoal tá testando ainda, tá? Eles vão... Falta fazer uma série de ensaios aí. A gente não sabe depois se vai ter aporte financeiro pra tocar essa coisa. Então, é... Tem que tomar muito cuidado com essas coisas aí. E acreditar nisso. Essa do Cascavel é uma. Eu não sei, não, se esse Cascavel, ele vai a Torre Torque aí, se ele vai entrar em serviço, tá, gente? Sinceramente, não há nenhuma garantia. Eu não vi nada ainda. É... Oficial do Exército a respeito disso. A gente não sabe se essa coisa vai rolar, não. Tudo bom, Sérgio? Tudo tranquilo? Agora, eu acho o seguinte, gente. Uma coisa muito importante que ninguém, quase ninguém prestou atenção foi aquele vídeo dos precursores paraquedistas. Aquele vídeo tá recheado de lições, quase ninguém viu. Vocês ficam olhando aí essas bobagens aí de cruzador ucraniano, revitalização de F-14, e parem e não veem o que existe mesmo. Aquilo é real, cara. Aquilo ali foi um tenente de operações especiais, é uma unidade de operações especiais do Exército, e o pessoal dando depoimento ali. Ninguém presta atenção. E vocês não aprendem. Ó, a pergunta aí se a Embraer tem intenção de participar do projeto TX da SAB, da Boeing SAB. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Que essas coisas... Eu trabalho muito, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Um negócio muito importante. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é importante, gente. Ó, essa matéria que nós fizemos aí do precursor foi importantíssima. Porque vocês vão aprender como é que as coisas funcionam. Aí é real, cara. Não é fantasia, não. É real. O pessoal que salta de paraquedas lá, pô, faz saltos, lope aí. Salta com máscara. Se precisar salta na água, tá? Eles fazem todo o balizamento para trazer uma brigada paraquedista com segurança para o solo. É importante. Vocês vão aprender as coisas. Não é fantasia. O que eu bato muito aqui no canal Arte da Guerra é que nós procuramos ser o mais realista possível. Isso aqui é um canal que procura trazer a realidade para vocês. Eu não faço vídeo de fantasia aqui, não, gente. É vídeo real, tá? A gente procura mostrar a realidade. Ó, pergunta do Paulo Fernandes. Se há alguma aquisição de material bélico relevante que eu posso divulgar? Não. O que eu sei é o que vocês sabem. Eu falo sempre isso. Eu só trago para o canal aquilo que é público. Porque se alguém me falar em off alguma coisa, e falar, ó, não é para falar isso, eu não vou divulgar. E outra, gente. Essa história aí do, ah, eu tenho minhas fontes, eu acho isso uma lorota do cacete. Um caça-níquel federal. Não trabalha dessa forma, não. Trabalha de uma forma muito realista. Trabalha em cima de documentos oficiais das Forças Armadas. Então é bem realista. O site é bem honesto nesse ponto. Obrigado, Marco. Obrigado aí, viu? Forte abraço aí para Campinas. Obrigado pelo super chat isso aí. O Vitor Dias, essa é a tua pergunta. De fazer mais vídeos sobre os paraquedistas, eu vou fazer. Mas dá trabalho, gente. No seguinte aspecto, nem sempre o pessoal quer falar. Segundo, você tem que pegar o pessoal no pé também. Tá? Conseguir achar. Esse da Ládia, eu falo sempre, foi um achado. Foi o vídeo mais importante que eu fiz. Pelo menos nesse semestre, eu tenho certeza que eu não vou fazer outro vídeo tão importante quanto esse. E o pessoal não presta atenção. Uma boa parte não aprende. Tem que olhar um vídeo dele, sugar a experiência, o vídeo da Dompsa. Como é que dobra um paraquedas? Como é que o paraquedas de carga funciona? Como é que ele faz a extração? Essa coisa é muito importante. Ó, o Vitor Hugo tá colocando que tem um documentário no Ristos sobre os precursores da Segunda Guerra Mundial. Isso é importante. Porque sem o precursor, a brigada, o batalhão que quer que seja, vai cair na furada, gente. O precursor é aquele cara que salta antes. Ele escolhe uma zona de salto, uma zona de lançamento. Prepara ela e os paraquedistas vão aterrar ali. A pergunta do Zezinho Freitas. O café tá aqui, meu amigo, que não é fácil, não. Um salve pra Porto Alegre aí. Um salve pra Porto Alegre. Então, gente, vocês têm que prestar atenção nesses vídeos aí, tá? Aquele da Dompsa também, dobragem, manutenção de paraquedas, suprimento pelo ar, foi importantíssimo. Ó, a pergunta do Gabriel. Qual o nível do curso de paraquedistas que pode fazer na mão? Nenhum. Até onde eu sei, nenhum. Cadete não salta. Operacionalmente, não. Ele quiser fazer o curso de paraquedistas civil dele, ele faz, que não conta pra nada. Mas quando você sai tenente, aí sim, você se candidata a brigada paraquedista. E se passaram em todos os testes, aí você sai. Mas sai o básico. Ó, a pergunta do Adilson. O TNAI lá de 2019 teve novidade de equipamento de forças especiais. Centenas. Não foram só dezenas, foram centenas, mas não deu pra ver tudo. A Fabiana tá pedindo um salve pra Luna, Espírito Santo. Então, aí vai, um salve pra Luna, Espírito Santo. Eu acho o seguinte, gente. O problema da Laade, que é uma feira muito grande. São cinco pavilhões, sendo que o primeiro é só de entrada e o quinto é de seminários. Então, sobram só três pavilhões. Mas pra você andar todos os três pavilhões da Laade, em quatro dias você não consegue. É muita coisa. Vocês veem, eu consegui fazer, acho que amanhã ou terça-feira a gente tá soltando o último vídeo. Foram quase 15 vídeos da Laade. Então, é muita coisa. Esse vídeo da Escota, vai vir um presidencial, a gente vai fazer a qualquer hora aí. Não sei, gente. História que estão perguntando se o cadete pode fazer curso de paraquediz na mão, não sei. Sinceramente, eu não sei. Desconheço, não sei. Ó, o Coronel Blas, da Aviação Militar, tá perguntando aqui. Um forte abraço aí pro Blas. Coronel, aquele abraço pro senhor aí, do canal Aviação Militar. Recomendo vocês assistirem, gente. É um dos únicos canais realistas que tem na internet, tá? É um dos únicos canais cujo publisher sabe o que tá falando, tá? O Coronel Blas, pra quem não sabe, ele fez curso na Força Aérea da Coreia do Sul. É uma pessoa que conhece o riscado dele. Ele foi comandante de esquadrão na Força Aérea. Então, ele sabe o que tá falando. Coronel, tá perguntando o seguinte. Qual foi o melhor estande com produtos à amostra que foi possível visitar? Pergunta é bem ampla a resposta, né? Por quê? Eu estive em visita a diversos estandes aí, né? Eu vou dar destaque o seguinte, pra Embel. A Embel nos recebeu muito bem. Eu pude mostrar muita coisa lá. E os estandes do Exército também eu gostei bastante, porque o pessoal do destacamento precursor e da Dompsa falou pra gente, né? Então, foi importante, foi recheado de lições. Aí, Librais, também eu peguei alguma coisa por tabela, tá? Tinha helicóptero da Marinha e principalmente da Marinha lá. E como a gente conhece bastante aí da Força, deu pra fazer muita coisa boa. O que eu acho uma coisa importante que nós fizemos aqui, foi mostrar pra vocês... Foi mostrar pra vocês o H15 com o radar APS143, que ele é linkado com o Exocê, né, gente? Ele consegue disparar o Exocê. Então, foi uma coisa importantíssima. Mas é muita coisa, vale a pena, vale a pena ver, tá? Mas aí, respondendo, Coronel, eu gostei mais da parte de helicópteros. Eu gostei bastante. Pude olhar o T-129 Turco lá, que era a sensação da Laad. Então, pra mim foi muito bacana. O estande de aviões, assim, eu achei muito legal. Ó, essa história do Brasil comprar o T-129 do Exército, não sei, gente. O que acontece é o seguinte. É isso, vocês podem até perguntar lá no canal do Coronel Blaso. O que é o canal aviação militar. O processo de compra de uma aeronave não é que nem você comprar um carro. É um negócio complicadíssimo. Leva, às vezes, 5 anos, 5, 6 anos você comprar uma aeronave. Porque você define os requisitos. Aí é debatido. Aí define a spec. Aí a gente faz uma análise de todos os produtos que atendem parcialmente ou totalmente a spec. Aí faz a shortlist. Aí vem bafo, que é best and final offer. Melhor oferta final que o fabricante faz. Aí com base nessas ofertas, aí tem as negociações, desconta isso, desconta aquilo. Ah, isso aqui a gente vai cobrar mais tanto. E demora. Então, às vezes eu vejo gente falando aí, aqui, tal helicóptero era o melhor para o Brasil. É muito complicado falar isso aí, gente. Porque a quantidade de variáveis envolvidas na compra de um material militar é tão grande. Tão grande, tá? Que a própria característica operacional é só mais um item. Entra financiamento, entra pacote logístico, entra treinamento, entra política, entra lobby. Entra muita coisa. É muito complexo esse negócio. Vamos ver, achar mais uma aqui. Vamos ver, achar mais um item. É, o Bata tá colocando uma coisa interessante, né? Que a compra do Gripen começou com o Fernando Henrique e terminou. Nem terminou com o Lula, terminou na Dilma, né? Terminou no governo Dilma. Então, aí se arrasta, gente. Não tem como, né? A não ser que você seja os Estados Unidos, tem dinheiro pra caramba. Eu falo assim, eles vão gastar 11 bilhões de dólares aí só com revitalização de motor do B52 aí. Mas eles têm muito dinheiro, é diferente. Os Estados Unidos podem alugar um esquadrão de Centauro B2, como eles fizeram alguns anos atrás, pra ensaiar. Podem alugar o Iron Dome, que parece que eles estão querendo fazer aí. Então, é diferente, né? Eles têm muito dinheiro. A gente, é o seguinte. O problema do... O nosso problema, gente, nós temos pouco dinheiro, então não dá pra errar. Não dá pra errar. Um erro nosso é o último. O americano, não. Ele pode errar. Eu sempre achei uma coisa que eu vou falar pra vocês agora. Deixa eu dar um gole nesse café aqui. Eu acho que quem tem muito dinheiro consegue mascarar erro. Porque tem muito erro de aquisição nas Forças Armadas dos Estados Unidos, gente. Eles fazem bobagem também. Vocês podem achar que não, mas fazem bobagem, tá? Agora, tem tanto dinheiro que o cara consegue ir lá e mascarar esse erro. Você joga um dinheirão em cima de um projeto, você conserta ele, cara. Mas, às vezes, o projeto não foi tão bem assim. A gente não. Você não tem dinheiro pra mascarar. Então, você tem que trabalhar muito bem. Eu acho que isso é um mérito do militar brasileiro, gente. Eu acho que com pouco a gente consegue fazer muita coisa. Ó, tem uma pergunta aqui. Qual a minha opinião sobre o F-35? Gente, eu gostei dessa pergunta. Eu vou explicar por quê. Os problemas que o F-35 tem, todos os aviões tiveram. Se vocês não sabem, uma boa parte... Tem uma coisa que a gente chama de engenharia aeronáutica, que é problema de dentição, né? Você cria o avião, faz o projetal, bota ele pra voar. Começa a aparecer alguns problemas. Vou dar uns exemplos pra vocês. O CURDI-746 Comando, que é um avião que a Força Aérea voa aqui no Brasil, ele foi muito usado na ponte aérea do Himalaia, na Segunda Guerra Mundial. Tinha muita turbulência. O que aconteceu é que ele perdeu o BL, ele perdeu a parte, o ventre do avião. Ele perdeu o BL em voo. O BL não suportava muita turbulência. É acertar depois. Uma das aeronaves que mais matou gente, mais deu problema na Segunda Guerra Mundial, e pouca gente fala, é o B-29, que lançou a bomba atômica. O B-29 era uma aeronave extremamente problemática. Deu muito mais problema que o F-35 deu, gente. Outra coisa. Até dezembro do ano passado, os F-35 já tinham voado 155 mil horas no mundo inteiro. Entraram em serviço em dezenas de países. Então, eu considero o avião um sucesso, pessoal. Desculpa. É que acontece o seguinte também, né? Já virou mote da imprensa brasileira fazer vídeo ou fazer artigo falando mal do avião. O cara, quando não tem matéria, ele vai lá e faz um vídeo falando mal do avião. Só que eu acho o seguinte, gente. É desprezar a Força Aérea dos Estados Unidos, Marinha dos Estados Unidos, Corpo de Fusinos Naval dos Estados Unidos e Royal Air Force. A gente não sabe mais que esses caras de guerra. Desculpa, gente, mas não sabe. Então, quando... Eu já notei isso aí. Quando o jornalista não tem o que fazer, ele vai lá e faz uma matéria metendo... Eu acho que é um amadorismo fora de série. Porque o avião tem coisas boas e outras coisas não tão boas. Mas eu acho que, no geral, é um projeto que se acertou, sim. Eu tô pra fazer um vídeo só sobre o F-35. O Albert tem trabalhado nisso. O Ricardo Nunes também tem um pessoal aí trabalhando. Nós estamos trabalhando pra lançar uma série aqui no canal. O avião acertou muito. Ah, ô Bata... O B-29, ele inovou muita coisa, mas também matou muita gente. Tinha muito problema. Problema de disparo de hélice. Aquele motor dele, eu acho que era motor Wright, era um motor grande pra caramba. Foi um dos maiores motores que já se colocou numa aeronave a pistão. Mas ele dava muito problema. Pegava fogo, né? Então, ele teve muito... Pegava fogo... Ó, só pra vocês terem uma base. Vou contar a história na volta pra vocês. O B-29 era tão problemático que, quando eles decolaram com a primeira bomba atômica, um oficial da Marinha dos Estados Unidos, o capitão de Mariguerra, Parson, precisou voar. Ele foi junto, tá? Pra, em voo, ele colocar os detonadores na bomba atômica. Porque eles tinham medo do avião cair na pista e de explodir com a bomba armada. Então, o B-29 não era muito confiável, tá? Não é isso que vocês pensam, hein, não. Matou muita gente. Inclusive nos Estados Unidos, tá? Deixa eu achar uma pergunta aqui que é interesse geral. Deixa eu achar uma aqui que eu vi uma aqui, peraí. Deixa eu achar uma aqui que eu vi uma aqui, peraí. Bem, eu vi uma aqui interessante. Vamos lá ver, peraí. Ó, Marcelo Lima, qual a sua visão e qual a possibilidade das Forças Armadas comprar equipamentos de origem russa, né? Pô, gente, mas já tem, né? A Força Aérea usa o IGLA, o Exército usa também, né? A Força Aérea tem o MI-35, tem muito material bom da Rússia. Agora, vocês têm que olhar uma coisa, pessoal. Vamos olhar, vamos falar de uma coisa importante aqui, né? A Rússia faz guerra desde sempre. Acho que eles estão fazendo guerra desde o século XVI ou XVII. Guerra algumas e perderam outras. Eu acho que esses caras sabem o que estão fazendo, gente. Material russo é muito bom. Eles só não são bonitos, mas são extremamente confiáveis. Material muito bom. Então, nas mãos certas, eles fazem muita coisa boa. Agora, vocês têm que olhar uma coisa, pessoal. É muito importante que eu acho de material russo e material americano, tá? Acho que o nível não tem muita diferença. Só que na minha cabeça, os Estados Unidos, eles nunca venderam apenas o material. O pacote de treinamento, de logística, tá? De assistência é muito bom. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Quando a Marinha comprou o Sikorsky e o Sihok para o primeiro esquadrão de helicópteros usando submarino, a West Navy e a Sikorsky mandaram uma equipe aqui para fazer uma inspeção nos hangares para dizer o que não estava em conformidade para a Marinha ir mudando para poder aproveitar bastante o helicóptero. Eu achei isso bacana pra caramba. Por quê? Porque é uma preocupação que eles têm com o operador no sentido de tirar o melhor rendimento possível daquele material. Então isso é difícil. Eu não sei se o russo tem essa mesma preocupação. A experiência que eu tenho com os Estados Unidos é muito boa exatamente nesse quesito. Eu acho que eles se preocupam com a tua performance como operador. Não sei como é que é em outros países. Eu não sei se a Rússia tem essa preocupação. Porque não adianta só, viu, pessoal, te entregar o equipamento, te dou o equipamento na mão, tu vai lá e se vira. Você tem que ter todo um acompanhamento, tá? Todo um treinamento. Manual tem que ser bem traduzido. Eu já vi problema de tradução de manual. E o operador acaba fazendo bobagem porque não entendeu direito o que era pra fazer. Olha, tem uma pergunta aqui do Anderson Silva. Qual é a melhor aeronave para o Brasil? Gente, isso não é o tipo de... Não é a filosofia do Canal Horte da Guerra. A gente não tem melhor isso, melhor aquilo. Nós fazemos análises. Análises. Até porque o que eu falei aqui sobre compra de armamento. São tantos fatores envolvidos, tanta coisa, tanta variável que nós temos que pensar. Fica difícil você dizer, né? Ah, esse aqui é melhor, esse não é. Não dá. A nossa política aqui é uma política extremamente analítica. Nós procuramos analisar os fatos aí. Então, a gente coloca, por exemplo, nas análises que eu faço do F-35, vocês vão achar diversos vídeos aí. A gente pega os esquadrões. Eu fiz uma análise do F-35 com base no esquadrão italiano. E vocês veem ali, escutam o operador. Eles falam como é que está sendo o treinamento lá, os simuladores que eles usam, quais são os tipos de missão, as variáveis envolvidas, onde eles vão treinar, o que eles vão substituir, por aí vai. Eu acho que bem recebido, bem manutenido, bem orientado, bem treinado, você tira muita coisa do equipamento, gente. O equipamento militar, aprendam isso, ele é probabilístico, ele não é determinístico. Você nem se diz essa palavra, tá? Essa pergunta do Emanuel é legal. Se existe um preço geopolítico para o Brasil adquirir material russo? Pode ser. No caso do Brasil, eu não vejo, não. Eu acho que é mais por falta de aclimatação do russo aos métodos de fazer negócio do Ocidente. Eu acho muito isso. E eles acharem alguém certo para vender para o Brasil também, achar o gerente certo, o promotor de venda certo. Não sei se eles têm esse interesse também. Olha, tem uma pergunta aqui que eu achei legal. Quer ver? Pera aí. Quer ver? Achei legal aqui. Ó, da Adriana Henrique. Algumas pessoas duvidam do Gripen, mas ele é top. Gente, eu acho que o Gripen é uma solução ideal para o Brasil. Eu não analisei todo o projeto dos três, o Gripen, o Rafale e o F-18. Mas era possível para o Brasil, né? É possível. É um avião aqui. Nós vamos dar um salto enorme. Vamos aprender muita coisa com ele. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. No estado que a frota está hoje, porque ela vai ficar com a chegada do Gripen, aí vai ser um salto enorme, tá? Então eu acho importante. Pessoal, essa história, essas bobagens aí. Gente, eu vejo assim, na minha cabeça, quem queima navio, queima avião, queima carro de combate é o cara que não conhece. O cara que conhece muito, ele toma muito cuidado com as opiniões dele. Porque, sabe o que acontece? Você acaba tendo, entra na tua cabeça tantas variáveis que você sabe, eu não posso falar isso aqui, eu tenho que tomar cuidado, se eu ver isso... O cara que não sabe muito, ele sai falando, né? Mas para quem conhece um pouquinho, o negócio é muito complicado. Eu acho que o projeto do Gripen para o Brasil, de uma coisa, em princípio, atrativa. Pergunta do Rosenberg e Porto. A Engesa poderia ressurgir? Eu não acho. Só se surgiu uma empresa nova e mudar o nome para a Engesa, porque tem que ver o passivo dela lá atrás, o que ela deve, etc. Ninguém vai querer pagar isso, né? Ainda mais com a correção de todos esses anos para cá. Mas tem hangar que a Embraero usa, tem fábrica que a Embraero... Galpão, Galpão. Eu acho, eu acho e não sei. Que a Embraero usa aquela da Engesa. Se não me engano, tem isso aí. Tem outra pergunta aqui que eu achei importante. Do João Pedro 069. Quantos Gripen seriam necessários para o Brasil? A minha resposta, eu não sei. E eu acho que provavelmente nem Deus sabe. Vou explicar para vocês por que, gente. Não tem como. Como é que você vai decidir qual é a ameaça? Primeiro, eu precisava ver qual era a ameaça. Já é essa daí. Outra coisa. A filosofia de emprego de uma aeronave hoje é completamente diferente da Segunda Guerra Mundial, gente. Primeiro que você tem equipamento de reabastecimento em voo, que você garante a permanência da aeronave por umas 10 horas no ar. Segundo também é que você tem guerra centrada em redes. Então, e link de dados. Uma aeronave está na vertical de Brasília, ela está conseguindo passar informações para uma aeronave que está na vertical de Belo Horizonte. Ou seja, cobre-se uma área muito grande. É muito difícil. Esses canais, esses sites que vivem falando que precisa de tantos aviões para o Brasil, eu acho uma lorota muito grande. Olha, gente, eu não confio muito em quem tem muita certeza. É meio complicado isso aí, quem sai por aí tendo muita certeza. Teve um ministro supremo que falou um negócio essa semana, acho que foi o ministro Barroso, que é uma grande verdade. Admire quem busca a verdade, mas desconfie muito de quem diz que a encontrou. Então, eu tenho muitas dúvidas nesse aspecto. É, o Flávio Henrique está colocando, a Fábio falou na época que podia comprar até 108 aeronaves, mas isso é uma questão orçamentária, não quer dizer que é uma questão tática, estratégica e operacional. Olha, é uma outra pergunta interessante, né? Do Maurício Carvalho. O que o senhor achou do estande da Embel Conselhos e A2? Gente, é o seguinte, para a gente que é militar, essa brigada que eu vejo do fuzil, ah, o fuzil esse, o fuzil aquele, não entra tanto na equação, gente, porque se trabalha muito com equipe, né? Você tem, por exemplo, a menor fração de tropa, que é uma esquadra de tiro, são quatro atiradores, né? Aí, quando você vai para o GT, você tem, além dos 12 atiradores, tem equipamento pesado, você sobe para o pelotão, você vai ter uma maga, ou com uma companhia, você tem um pelotão de maga operando aí. Então, o armamento individualmente não faz essa diferença que o pessoal viaja em cima delas. Eu não vejo muito dessa forma, não. A minha preocupação, uma preocupação maior, mais ampla. Nós estamos preocupados com a operacionalidade, com o apoio mútuo, né? Com a manutenção que se pode ser fornecida. Eu vejo umas discussões aí na internet que não acabam. Não, porque o fuzil, ele tem uma gramatura de... Essas coisas para o profissional, gente, não interessa muito, não faz muito sentido. Você vai ver outra coisa, você bota dois soldados aqui, tem cruzamento de tiros, campos de tiros estão limpos, né? Posição de muda, é isso que vai garantir a tua sobrevida no campo de batalha, pessoal. Em termos operacionais, é isso, né? Gonçalves para Pernambuco aí. O Beto Sobral está fazendo uma pergunta bacana. O que é fuzileiros navais? Explique para os leigos que eu me incluo. Vamos lá. Beto, é o seguinte, o fuzileiro naval é uma tropa que chegou ao Brasil com a família real em 1808, tá? E na época, ele fazia, conduzia a disciplina dos navios e a defesa das bases navais, né? O fuzileiro, ele é muito preocupado, principalmente com a disciplina. Só que aconteceu o seguinte, quando veio a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usam muito o fuzileiro como tropa de assalto para tomar as ilhas no Pacífico. Eu falo sempre, faço sempre uma brincadeira nas palestras aí, dizendo o seguinte, né? Que na Segunda Guerra Mundial no Pacífico foi assim, a marinha bombardeou, o fuzileiro pagou com sangue, o exército ocupou e a força aérea que usou. Então, o fuzileiro na Segunda Guerra Mundial, ele era usado como tropa de assalto. Hoje, passados 70 anos, já é uma coisa mista, né? O fuzileiro é usado na defesa das bases navais, tá? Da segurança de determinados navios grandes, navio que nem o São Paulo, por exemplo, pouca gente sabe, mas ele tem um destacamento de fuzileiros navais e, lógico, como tropa de assalto também com características anfíbias e L-transportadas. A grosso modo é isso. Mas se não atendeu a tua dúvida, escreve pra gente aqui, manda um e-mail, que a gente vai fazer o possível pra atender vocês. E aí, Roberto, tudo bem? Teu livro tá guardado. Esse livro aqui vai de presente pro Roberto Fiorin. Ele pediu, aí eu já tô autografando, vou mandar pra você e pra sua esposa aí um presente, Roberto. Merece. Um cara muito bacana. Roberto é um cara muito legal. Olha, tem uma colocação aqui interessante do Jirá e Ralex. Os ATGM fizeram estrago nas forças sírias. Confira no YouTube. Você tá enganado. Não foi o ATGM que fez o estrago nas forças sírias. Foi o operador usando de forma inteligente o ATGM. Armamento sozinho não faz estrago, tá, gente? Vou parar com esse negócio. Aqui vocês estão no canal errado. Eu falo sempre. Pra algumas pessoas, vocês não entenderam que é o espírito do canal norte da guerra. A gente estuda doutrina operacional. Armamento sozinho não faz estrago. Não adianta porque não faz. É tropa, treinamento, preparo, ensaio. É assim que a coisa funciona. Obrigado, Martins. Força e honra também. Adriana tá pedindo pra fazer uma matéria a bordo do PHM Atlântico, mas o Nicolás já fez. Olha, tem uma pergunta do Gabriel que ele colocou até em inglês. Quais contratos beneficiaram as Forças Armadas do Brasil? Vou falar pela Marinha, né? O que foi exposto ali. Que as corvetas Tamandaré e o Mansup que tá sendo desenvolvido, né, gente? Isso vai ampliar o leque de possibilidades da Marinha do Brasil, né? Ela vai ter equipamento novo com sensores excelentes. Eu já fiz vídeo sobre isso. E o míssil de grande alcance, de alcance razoável, cuja fabricação é nacional, né? Vocês têm que olhar uma coisa, gente. Nós fizemos um vídeo do Mansup. Eu expliquei como é que os engenheiros... Isso foi feito com o pessoal da fábrica, tá? E nós explicamos os processos que os engenheiros usam pra minimizar riscos, diminuir o preço dos erros, né? 50 anos atrás, se mataria e se morreria por essas informações, gente. Então, é esses vídeos que vocês têm que olhar aí, ali que vocês vão aprender como é que a coisa é feita. Porque Força Armada, gente, o pessoal acha que é isso que vocês veem fora, esse desfile de carro de carro. Não é nada disso. É todo um entorno. É um ambiente diferente. Então, você entra ali, a doutrina das Forças Armadas, o preparo delas, tá? É o treinamento, a organização, disciplina, hierarquia. É uma coisa... É muita coisa, pessoal. É uma coisa, pessoal. Ó, pergunta do antissocialista. São Paulo ainda existe ou já foi desmanchado? Existe, tá lá no Rio ainda. Vai ser complicado, né, gente? A situação do São Paulo é muito complicada, né? Porque pra desmilitarizar, pouca gente sabe disso. O navio, ele tem um custo de desmilitarização, né? Você pega um porta-aviões daquele que são 30 mil, 35 mil toneladas de deslocamento, não sei, você tem que desmontar tudo aquilo, né? Vender, etc., e garantir que não vai causar dano ao meio ambiente. Não é barato desmilitarizar um navio desse, não, gente. É uma das coisas mais caras. É um dos maiores problemas de todas as forças navais do mundo, é desmilitarização de navio, tá? Pouca gente sabe disso. Ó, só vou dar uma palha pra vocês, tá? Existe um vídeo aí, acho que é da Discovery, do History, da NetJill, não sei, que mostra a desmilitarização de um submarino nuclear da Rússia. É um trabalho monstruoso, gente. Caríssimo. Leva acho que um ano pra fazer e custa uma nota. O Marco Antônio tá perguntando da independência dos fuzileiros. Não sei, gente. Sinceramente, não sei. Precisa ter dinheiro pra fazer isso. Precisa ter dinheiro. O Alex Souza. Se eu acho que a Embel seria capaz de suprir sozinha a demanda se houvesse uma necessidade. Não sei, mas vocês têm que olhar o seguinte também, né, gente? Muitas indústrias de outros materiais aí, elas têm condição de ser convertidas em indústria bélica, né? A Ford, na Segunda Guerra Mundial, fabricou aeronaves. A GM também, várias indústrias aí. Você consegue fazer a conversão. Isso não é uma coisa do outro mundo, não. Agora, o que é importante vocês saberem é que um dos melhores parques industriais da América Latina é o do Brasil, né? Ó, tá a pergunta do Alckmin aqui. Com a aposentadoria do porta-veões da Marinha, a chance do gripe naval existir foi extinta? Eu não diria extinta, mas é... Complica, né, a situação do gripe. Complica, né? Vai ficar muito complicado. Porque vocês têm que olhar o seguinte, né, gente? A Saab, ela precisaria de uma demanda mínima pra tornar viável o projeto do gripe, né? A Índia pulou fora. Tinha sobrado o Brasil. Não sei se vai ser viável. O Eric Frangueli tá falando que os mexicanos falam que a fragata deles é melhor que a brasileira. Não sei, precisa analisar o projeto. E nem mesmo que eu analise, eu não vou conseguir dar uma opinião honesta. A não ser que seja muito gritante, tá? A não ser que eu olhe a diferença ali, que é gritante. Tudo bem, mas se for pau a pau, não tem como dar uma opinião honesta, pelo menos não tem, né, gente? Pra quem... Eu penso assim, eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar pra não falar bobagem aqui, pra depois vocês me cobrarem aí. Eu não sei dizer. Ah, estão perguntando os mísseis atrás de mim. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. São dois mísseis que eu ganhei da SEAT, tá? Então, esse aqui é o Mansup. Famoso Mansup aí, que vocês gostam tanto aí. Tá? E esse aqui é o MSS 1.2 Anticarro também. Tá? Isso aqui é a nossa coleção de maquetes aqui do Canal Horte da Guerra, que tem coisa pra caramba aí. Ô, Gabriel, eu entendo inglês, eu entendo a tua pergunta, né? Como vai ser a relação do Brasil com as Forças Armadas do Brasil com Israel, o governo Bolsonaro, mas uma boa parte do pessoal não entende inglês, cara. Então, se você puder traduzir, é melhor pra eles aí. Eu acho que não muda nada, gente. Eu já falei aqui em diversos vídeos. Sempre operei com rádio israelense, operei com muita coisa de Israel. Eu não acho que da noite pro dia o Brasil vai se tornar um grande comprador de material israelense. até porque não tem demanda pra isso. Eu não acho que vai mudar muito, não. Sinceramente, eu não acredito nisso, não. Eu acho que aquilo que tinha que vir, vai vir. Estão perguntando aí sobre a camuflagem. Não sei se vai mudar, não sei. Ó, o Zezinho tá colocando aí, né? Gosto, comandante, que o senhor é pé no chão, sem devaneio juvenis. Eu penso da seguinte forma, gente. Quem entra aqui no Canal Horte da Guerra, ele quer uma situação honesta, uma situação realista, tá? Eu procuro passar pra vocês aquilo que eu vi nas Forças Armadas, aquilo que a gente observa. Não adianta eu chegar e ficar falando pra vocês que o Brasil vai comprar um porta-aviões de Israel, vai comprar aerondôme, vai comprar isso e aquilo, e não vai acontecer. Eu não tô aqui pra caçar likes. Eu falo sempre, o objetivo do Canal Horte da Guerra, pra quem vem aqui, é um canal educativo. A gente quer pegar vocês e ensinar as coisas, tá? Quem vem aqui, eu acho que vem pra aprender. Professor Luiz Reis, boa noite aí. Forte abraço pro Luiz Reis, de Fortaleza. Ô Luiz, posta os links dos teus artigos aqui sobre as Malvinas dessa semana, tá, Luiz Reis? Por favor, aí pro pessoal se interar aí. O Luiz escreve muito bem. É, o Felipe tá colocando que os clãs dos comandos que estavam lá, estavam operando para instalar equipamentos israelenses. O CFN sempre usou equipamentos israelenses, gente. Cansei de operar, Elbit, Itadirã, um monte de coisa aí. Isso não vai mudar muito, não. E, ó, o Leandro Milho, acho que o Brasil vai adquirir material bélico dos Estados Unidos e Israel. Sim, vai, em algum momento vai. Mas não vai ser essa coisa que o pessoal tá pensando aí. Né, o que eu fico, é... O que me... Irrita às vezes é o trem da alegria. O pessoal achar que não, porque o Bolsonaro é amigo dos Estados Unidos e Israel, que vai encher o Brasil de equipamento. Não vai, gente, até porque as forças armadas são pé no chão. E outra, esse pessoal... Você desculpa a franqueza, mas uma boa parte desse pessoal que prega isso aí não conhece nada de compra. Não sabe o que é uma espeque. Se apertar o cara, perguntar o fulano, vem cá, como é que funciona uma espeque? Ele não sabe. Nunca fez na vida dele. Então, vocês caem. Desculpa dizer, mas vocês caem nesses contos caça-likes aí, gente. Olha, tem... Tem o pessoal perguntando aqui sobre a minha opinião sobre outros blogs. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não dou opinião sobre blogs e canais. Eu acho o seguinte. Se você está começando a desconfiar de alguma coisa que não está bom para você, é o que eu penso. Eu, se eu começo a desconfiar, eu já pego e saio. Existe uma lista oficial de sites recomendados pelo Canal Horte da Guerra. Depois eu vou postar para vocês. Mas eu procuro não opinar sobre nada. O Adalberto está perguntando se eu acho que faltou algo na Laad. Eu acho que faltou sim, gente. Faltou tempo para mim. Não consegui ver tudo. Outra coisa que faltou também foi dinheiro para ficar mais dias no Rio de Janeiro. Porque não é brincadeira, não. Não consegui ver tudo. Não consegui ver tudo. Não consegui ver tudo. o Roberto tá perguntando o que mais surpreendeu na LAD olha gente, tem duas coisas que, eu vou dizer uma coisa, é mais um desabafo do que outra coisa aqui, tá eu acho que a defesa no Brasil, fazer cobertura de defesa tem dois problemas muito grandes, tá, primeiro que boa parte das pessoas quer ver fantasia, coisa que eu não faço, só quer ver coisa mirabolante, eu não faço, segundo também que uma boa parte da indústria de defesa não entendeu que sites, canais sérios, que nem esse aqui, podem fazer um podem prestar uma ajuda um auxílio muito grande ao produto dele e às vezes você vai num instante e o pessoal não te dá tanta atenção então é uma coisa muito muito complicada tá não, não é nem questão de ser Roberto, ser mal recebido, mas do pessoal não entender ainda, né, da necessidade que, de como é importante é a divulgação uma divulgação mais técnica, né não é, eu acho que por exemplo, essa cobertura que nós temos do Prec, do Esquadrão Prec, da Dompsa e do do Mansup e do do Exocê no no H15, foi fora de série gente, vocês não acham isso em qualquer informação, em qualquer lugar não é técnica mesmo, é de quem conhece a coisa né olha, estão perguntando aí qual é o emprego tático do PHM dentro de um teatro de operações pergunta do Michael Ruh eu acho difícil, gente, porque na verdade o Brasil, ele não tem condição de operar, operar num ambiente muito agressivo, né num ambiente densamente numa guerra mais densa e de maior sofisticação tecnológica difícil não tem cobertura de aeronave de asa fixa uma série de coisas é difícil ó, o Josemir tá perguntando sem o São Paulo que destino a Marinha dará aos seus cacedores Turbo Tracker se pode operar com os fuzileiros e lançar para a que diz ô Josemir, eu trabalhei nesse projeto vamos aguardar porque na verdade o Turbo Tracker, né a Marinha comprou a plataforma do Tracker do Tracer acho que do Trader também se não me engano são três aeronaves um pouco diferentes era a base por uma aeronave a EW vamos ver se vai ter perna para prosseguir isso aí eu não sei e a EW era a grande preocupação da Marinha a defesa o alerta era avançado para a frota e essa essa era a preocupação eu não sei se isso vai avançar vamos esperar diz que em setembro ele vai voar eu tô aguardando pra mim é legal porque eu trabalhei no projeto então eu queria ver voar sinceramente eu queria se tiver por aqui em setembro gostaria de ver a pergunta do Marco Nascimento se a possibilidade da Marinha transformar o porta-aviões em museu mas não depende da Marinha né gente não depende da Marinha dela mesmo vocês têm dinheiro pra isso olha pergunta do Emanuel a grande mídia se importa com o assunto defesa? não eu acho que a mídia só entra pra descer o pau e além disso eles não têm quase comentaristas especializados eu escuto cada besteira vocês viram a porrada que eu dei no Valor Econômico semana passada que a jornalista confundiu Vibandeira com Carpideira então é complicado obrigado Ferrer obrigado aí pelos super chats isso ajuda bastante gente isso ajuda bastante depois dessa LAD estamos quebrados esse canal aqui é pobrinho mas faz o que pode obrigado mesmo Ferrer forte abraço pra você Silvio Silva tinha café na LAD tinha eu disse café frio e água quente mas eu sou militar eu tô acostumado ó o Mike eu vou também alguma novidade você gosta de avião de asafix hein cara alguma novidade sobre o Sherpa quando eu tiver eu falo pra vocês quando eu souber de alguma coisa eu vou falar obrigado Roberto obrigado aí tá manda um abraço pra sua senhora aí obrigado aí pelos super chats pessoal de coração obrigado pela ajuda que vocês dão aí que é isso que a gente com isso que a gente consegue financiar o canal a dificuldade aqui é grande a gente tá sempre no vermelho mas não deixa de fazer as coisas faz com carinho muito grande pelas pessoas ó isso que o Sandro tá colocando os Estados Unidos ajudaram na desmilitarização do submarino russo é verdade tá vocês tem que ver esse vídeo gente porque eu falo sempre sempre nos meus vídeos projeto militar tem que ter começo meio e fim tá e o fim de um projeto de um projeto nuclear é caríssimo pela desmilitarização o que você vai fazer com o reator alguém já parou pra pensar nisso que quando a vida útil de um submarino nuclear ou de um porta-aviões acaba ele tem um reator hein que é radioativo o que você vai fazer com aquilo complicado gente não só o reator é radioativo muitas peças ali são contaminadas também isso é caro obrigado Douglas a gente tenta ensinar aqui no canal da forma mais realista possível ó se o PHM pode operar o Sea Harrier pergunta do Paulo Fernandes provavelmente não o convô acho que não é reforçado pra isso não foi desenhado pra isso né gente ó estamos falando aí o Ralex aí né de armas nas mãos dos terroristas conseguindo dizer made in Israel não duvido mas eu já fiz um vídeo sobre o exército que Israel andou operando na Síria tá gente procura aí que você vai achar obrigado Denilson pelos super chats aí forte abraço tá meu amigo de coração mesmo a gente agradece vocês esse vídeo aí que o Zezinho tá falando não é desmineralização Zezinho desmilitarização ô corretor maldito é foi um dos melhores que eu vi até hoje ele é bem didático o Rosenberg porta algum risco do Hamas aqui eu não acho sinceramente não acho acho muito difícil ó alguém falando aqui eu vi em outro canal que um porta-avion nos Estados Unidos tá 3 bilhões eu já falei eu não comento outros canais gente eu sou responsável pelo que eu falo aqui aqui o que eu falar aqui eu sou responsável o que o pessoal fala por aí eu não sei não quero nem saber é eu já falei canais que eu recomendo o Blasio e o Caiafa é o Flávio Henrique é isso mesmo o corpo de fusiladores tem uma bateria de aço acho que são 12 12 lançadores pessoal vou caminhar pro meu encerramento aí que hoje foi bravo trabalhei pra caramba ainda tem mais dois vídeos pra soltar da Laad aí programados pra amanhã obrigado aí velho e heart pelos superchats comentou o episódio dos F5 da FAB que foram atrás de luzes estranhas é meio fora do escopo do canal gente isso aí é uma coisa mais pra óbvio tem gente que pesquisa eu não pesquiso muito esse assunto meu foco é defesa não foco mais a gente é mais trabalhar mais focado nisso aí qualquer hora eu falo sobre a estrutura do canal gente queria dizer duas coisas pra vocês importantes nós estamos indo pra ó Gabriel os livros que eu recomendo sobre a ditadura o principal no momento é esse aqui que deu origem àquele documentário Brasil entre armas entre livros e armas armas e livros não lembro agora é eu acho assim duas coisas que eu quero falar pra vocês vamos nos inscrever no Instagram gente vamos seguir no Instagram pra gente aumentar o público e poder correr atrás de patrocínio que é uma luta aqui do canal outra coisa nós estamos chegando aí em 8 milhões de visualizações com 8 milhões de visualizações o que eu vou fazer nós vamos fazer aqui uma entrevista onde eu vou falar de muita coisa aqui do canal pra vocês conhecerem como o canal funciona então chegando em 8 milhões a gente vai a gente vai fazer essa entrevista então ajudem aí divulguem o canal vocês são boca a boca vocês são os melhores soldados que o canal pode ter tá ok então alguém pediu pra eu tomar um café saideira aí vou tomar tá e vem cá Renatinho espera aí pessoal é aí vai ter aqui pessoal colocar pra vocês aqui a grande a grande estrela aqui do canal arte da guerra que é a Renatinha ver se eu consigo colocar aqui pra vocês essa figuraça aqui essa figuraça na mão ela não gosta ela não gosta da câmera não vai brincar vai brincar opa peraí peraí calma bem-vindo Medeiros bem-vindo aqui ao clube de canais deixa eu colocar o link do Instagram pra vocês pronto tá aqui o link do Instagram pra quem pediu pessoal eu vou nessa vou lá trabalhar que ainda tenho dois vídeos pra colocar pra vocês aí vamos planejar tem dois vídeos que eu tô subindo a Laad aqui pra vocês tá então uma boa semana uma excelente semana tá pra vocês muito obrigado por tudo aí pessoal o povo que tá sempre aqui tá esse carinho que vocês tem pela gente aí nós estamos voltando amanhã sempre com responsabilidade compromisso e fé no Brasil o Roberto teu livro segue essa semana até mais pessoal tchau 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 tchau